Olá, pessoal. Então, retornando à nossa aula 2, dando continuidade. Então, a definição de qualidade, Garvin, ele faz uma coletânea de definições, ele encontra cinco abordagens. Então, as cinco abordagens são da qualidade transcendental, baseada no usuário, baseada no produto, baseada na produção e baseada no valor. Então, cinco abordagens, vou repetir, transcendental, baseada no usuário, baseada no produto, na produção ou no valor. Então, vamos lá. O que é a transcendental? A definição da qualidade como sendo transcendental. A qualidade, para a Garvin, na questão transcendental, a gente vai falar sobre as cinco, na primeira, é transcendental. Não que tenha uma ordem, mas na primeira que a gente vai comentar, não tem essa ordem, é transcendental. A qualidade é uma excelência inata, que só pode ser reconhecida pelo cliente através de sua própria experiência no produto. Isso é transcendental, né? É algo assim, inato daquele produto, né? É como assim, ele é bom porque ele é bom, né? Porque é algo inato daquele, né? Então, assim, se a gente fosse pensar assim, a questão da pessoa simplesmente dizer, ah, um Lamborghini tem qualidade. Uma coisa assim, pá, porque a Lamborghini é inato lá do... Pessoal, tem um comentário rolando aqui no chat, porque depois o chat não fica gravado, mas está bem interessante ali. Eu não sei, eu não sei, Luana, acredito que não, né? E se não, depois a gente vai ver no vídeo, e daí espero que não, porque se não, depois vai aparecer no YouTube, né? Mas vai dar tudo certo. Centrada no produto. Depois a gente comenta, depois a gente comenta. Centrada no produto. Qualidade é uma variável mensurável e precisa, e precisa, que pode ser encontrada no conjunto. Quantidade de características e atributos no produto. Então, assim, ó. A centrada no produto é assim, características de produto, os atributos do produto, o que ele tem é a questão da qualidade. Então, transcendental e inata do produto. Próxima. Centrada no valor. Valor é relativo e depende da percepção do cliente. Ou seja, o uso real e preço de venda no produto. Vai estar relacionado ao quê? A um grau de excelência por um preço aceitável. Então, assim, você tem produtos que ele tem um valor bastante elevado, um preço bastante alto, e você tem produtos que acontecem, que ele tem, digamos, aquela relação da excelência com o preço. Então, às vezes você tem, por exemplo, o smartwatch, que eles fazem, tem várias funcionalidades com preço aceitável, a qualidade, show de bola, então, excelente, tá? Centrada na fabricação. A qualidade depende da conformidade com os requisitos, conforme estabelecidos pelo projeto do produto. Lembra que nós falamos sobre vários autores? E daí, um dos autores justamente falou isso, que é justamente assim, ó, o que foi projetado e qual que é o resultado. Centrada na fabricação é justamente isso, com base lá no projeto e o resultado. Resultado e projeto, tá? Então, vai depender o quê? Da conformidade com os requisitos. Centrada no usuário. Qualidade está definida pelo atendimento às necessidades e conveniências do cliente? Este enfoque, ele é subjetivo, tá? Pois, as preferências do cliente variam. Então, o outro, ele está centrado no usuário, ou no cliente, e daí vai tentar buscar a percepção. Às vezes, o que é bom para mim não é bom para vocês, às vezes, o que é bom, né? Isso varia, cada um sabe ali, e às vezes a percepção, você... E é bem interessante, né? Você, às vezes, vai com várias pessoas da família para um determinado local, e alguns falam assim, meu, gente, é super legal o parque, os brinquedos são legais. E daí, o outro que estava lá junto com você, teve a mesma criação, fala assim, não gostei tanto. Porque, às vezes, o pessoal também diz que é conhecido como do contra, né? Se todo mundo vai para um lado, o cara tem que ser do contra por ser do contra, não sei, né? Mas é a questão da percepção. Então, analisando os maiores gurus, vemos que as suas definições se enquadram em uma ou mais das definições, das abordagens encontradas por Garvin, né? Então, assim, ó, lembra o que a gente falou? Então, lá para a Demi, né? Que é um dos gurus da qualidade. Aperfeiçoamento contínuo e firmeza de propostos, compreender o que acontece, construir e interpretar estatísticas e agir aperfeiçoando. Não há respostas corretas, apenas respostas geradas pelos métodos usados para gerá-la. O objetivo deve ser as necessidades do usuário, né? Então, aqui, ó, necessidades do usuário, presentes e futuras, né? Aí a gente vai vendo. Né? Ó, tem prazer. Juram, qualidade é a decoração ao uso. Crosby, outro guru da qualidade. Qualidade é a conformidade com as exigências. Fazer certo da primeira vez. Feigenbaum, qualidade quer dizer o melhor para certas condições do cliente. Essas condições são o verdadeiro uso e o preço de venda do produto. O total das características de um produto e de um serviço, referentes a marketing, engenharia, manufatura e manutenção, pelas quais o produto ou serviço, quando em uso, atende as expectativas do cliente. Tá? O Chico Alja diz assim, ó, fabricar produtos mais econômicos, mais úteis e sempre satisfatórios para o consumidor. A gente vai fazer uma atividade, não no nosso encontro de hoje, mas num outro encontro a gente vai fazer uma atividade e daí a gente vai trabalhar essa questão, né, em relação ao usuário, questão da fabricação, bem interessante, tá? Analisando os maiores ruins, aqui tem o Falcone. O Falcone diz assim, ó, produto ou serviço de qualidade, o que que é, né? É aquele que atende perfeitamente, de forma confiável, de forma aceitável, de forma segura e no tempo certo, às necessidades dos clientes. O verdadeiro critério da boa qualidade é a preferência do consumidor. Então, cliente que tem a preferência pelo seu produto, pelo seu serviço, significa que realmente seu produto ou serviço tem qualidade. a única definição anotada que não privilegia o cliente é a de Crosby, que é voltada para o produtor. De todos que a gente viu, o único que não vai ser voltado para o cliente é o produtor. É claro, vou voltar dois slides, tá? Ó, é claro que aqui a gente está vendo, né, e a gente vai ver que os autores das cinco dimensões transcendental, centrada no produto, no valor, na fabricação e no usuário, ele diz assim, ó, o único que não vai tratar a respeito do cliente é o Crosby, né? Os outros vão abordar sobre diversas ali, dessas dimensões aqui, conforme a gente foi vendo, tá? Aí, ó, Garvey entende que ao invés do uso de uma abordagem em detrimento da outra, ao invés da pessoa pensar assim, ah, eu vou fazer com base no usuário, ah, com base na questão da produção, né, ao invés de você escolher uma, ou transcendental, né, é fundamental que se faça o seguinte, uma coexistência dessas diferentes definições para garantir o sucesso dos produtos. Ou seja, a gente falou sobre as cinco. Você, quando estiver pensando na qualidade do seu produto no seu serviço, você vai pensar em qual delas? Nas cinco. As cinco coexistem e nas cinco você vai pensar, tá? A predominância de um ângulo único iria certamente ignorar as expectativas e necessidades do cliente e de outras partes interessadas. Ao contrário, a interação e o choque entre essas múltiplas perspectivas assegura a plena compreensão da qualidade ao longo do ciclo de vida do produto. Então, aqui, ó, satisfação do cliente. Aí eu tenho aqui, ó, transcendental, produto, valor, fabricação e cliente. Tudo como fazendo, né, parte de um, uma corrente, elos de uma corrente, né, e todas elas são interdependentes, tá? Com um único objetivo. O objetivo é o quê? A satisfação do cliente. Então, todas elas trabalhando para, né, alcançar a satisfação do cliente, tá? Cinco perspectivas aqui. Agora, as dimensões. Dimensões eu tenho, né, para a gente estar trabalhando. Relacionado ao desempenho. Relacionado ao desempenho, como sugestões, né, características operacionais, ó. Principais. Características operacionais principais no produto. Então, em relação ao desempenho. Ele pode ser a potência, né, a fidelidade, a velocidade do atendimento de um serviço de resgate e o tempo para o resultado do exame. Exemplos aqui de, relacionados a desempenho. Por quê? Porque, na desempenho de gestão da qualidade, a gente vai trabalhar com métricas, né? Então, assim, como é que você vai avaliar seu desempenho? Ah, vai ter que ter alguma coisa, né? Ah, em relação à questão do motor. Qual que é a potência do, perdão, do veículo, né? Qual que é a potência do motor, por exemplo, né? Ou outros critérios relacionados a desempenho. Poderia ser até a questão da frenagem, né? Então, um carro que consegue parar no menor espaço, na menor distância possível, significa que, no caso de uma necessidade, você vai estar numa situação maior de segurança. Características. São os aspectos extras, acessórios, e suplementam o funcionamento básico do produto. Então, desempenho aqui, características operacionais principais, e as características como extras e acessórios. Vamos dar um exemplo. Uma delas aqui, diz assim, é a possibilidade de um aparelho eletrônico ser compatível com outros equipamentos, né? Então, é a possibilidade, talvez você ter um, uma possibilidade, uma funcionalidade, né? De uma interação maior com outros. Então, isso vai, né, auxiliar. Por exemplo, né, você hoje em dia compra um determinado veículo, hoje em dia eles já funcionam com tudo, né? Então, você, automaticamente, ele já reconhece seu iPhone, ou ele reconhece seu aparelho da Android, então ele faz toda a comunicação, se precisar atualizar os mapas, ou jogar do celular para um para o outro, né? Professor, o carro faz muito mais que isso, hoje em dia o meu Mercedes já fala comigo, beleza, né? Aí ele já fala com você, o BMW já cuida para você, né, o pessoal comenta que o BMW, ele cuida para tentar, ele até dá uma forçada no volante, para não deixar você sair da determinada faixa, né? Ele tem todo um monitoramento. Não sei, tem coisas que eu ainda sou mais, assim, antigão, assim, quero ter o controle do carro, mas é claro que em termos de segurança, né, deve ser bem interessante, né? E o Volvo, professor? O Volvo, eu nem sei se o que, eu nem sei se o Volvo, o cara senta no banco da frente, no banco de trás, né, porque há muito tempo, o Volvo já tem toda uma questão de segurança, e já ia meio que sozinho. A propaganda do Volvo, eu sugiro para vocês darem uma olhada no YouTube, né, e até vou dar uma olhada, brincando, o cara senta no banco da frente, mas assim, é fantástico, né? Diante, possibilidade de um aparelho de TV, telefone, num quarto do hospital, como sendo, assim, um algo a mais, então o cara vai ficar no hospital, né, professor, vamos falar, assim, do cara ter um, uma televisão, né, uma smart TV, né, ou algo assim, né, porque o telefone, ninguém mais quer nem saber do telefone. Ah, se eu contar para vocês, fui me hospedar, teve uma outra viagem que a gente foi fazer, fui me hospedar, mas era negócios, né, aí eu falei assim, pá, quando eu chegar, eu quero poder pegar, eu vi que a televisão era legal, né, vocês falaram assim, vou pegar, vou fazer minhas coisas, tipo, todo mundo tem a smart TV, né, ou se não, vou pegar e vou ficar mexendo nos canais, né, aí tá, cheguei no hotel e fui resolver as coisas de trabalho, quando eu voltei de noite, cara, tinha só aqueles canais da TV aberta, aí eu pensei, tá bom, dane-se, vou botar o, para funcionar, a questão da smart TV, a TV não era smart TV, ela tinha, todas as características, assim, né, então assim, às vezes é um diferencial, né, você poder acessar um, todo mundo quer ver o Netflix, o cara tem a sua conta do Netflix, né, mas quer ver o Netflix, alguma coisa assim, e, enfim, né, e eu tava sem o notebook, né, então não tinha como pegar e jogar o cabo HDMI, coisa e tal, tava só com o celular, né, só fez o que? Usei meu celular. Suporte à família do paciente, como características, confiabilidade, é a característica de um bem, expressa pela probabilidade de que ele realize uma função requerida, então exemplos, com frequente o provedor de internet não permite a conexão, resultados do exame são entregues conforme o prometido, pacientes recebem o tratamento correto, né, então é questão assim, se a pessoa confia, né, tem a questão da confiabilidade. Não sei se vocês viram, e eu não me recordo onde é que eu vi, já que a gente falou de YouTube e tudo mais, teve uma mulher que ela foi, né, foi estudar na faculdade, não me lembro qual que era a faculdade, mas ela montou uma empresa no Vale do Silício, né, Vale do Silício, o pessoal da DM escutou muito já, né, lá pra Los Angeles e coisa e tal, que daí as maiores empresas de tecnologia, e ela desenvolveu um equipamento, ela desenvolveu um equipamento que ela conseguia realizar testes rápidos, e ela levantou fortunas de dinheiro de investidores e tudo mais, e depois ela foi processada, não me lembro, porque ela espalhou pelo mundo inteiro, que na verdade a máquina dela não funcionava, os exames não eram confiáveis, e como começou a dar resultados, tipo assim, sei lá, tipo do Covid, assim, tipo, parece que uns dá, pra outros não dá, daí às vezes o casal mora junto, tem o caso de uma advogada, que ela falou, eu peguei, mas meu namorado não pegou, eu falo assim, cara, mas como é que pode? Tipo assim, todo mundo era de máscara, como é que, primeiro, como é que ela pegou, daí ela pegou, mas como é que o cara não pegou? Aí ela anda, eu não sei, né, do exame, meio doido, é claro que tem, é claro que é bem grave, é claro que quem sente ali, realmente, tem que sentir dores no corpo, é bem, né, mas assim, achei interessante, tipo, tipo, cara, esse resultado, e nos Estados Unidos, o que que aconteceu? Tive algumas pessoas que tiveram o resultado, que eles estavam com uma determinada doença, os caras ficaram desesperados, aquela choradeira que vai morrer, aí eles fizeram um exame em outra localidade, desde que eles estavam bons, e em outros, dizem que a pessoa estava melhorando, e como começou a rolar essa informação, de que os exames não eram, imagina a loucura, exame médico, laboratório, que não era confiável, porque era rápido, né, o sistema, que daí era para as farmácias, tele e tudo mais, que não era confiável, pessoas que a princípio pareciam que estavam bem, não estavam, cara, sei lá, parecia tipo assim, tire a sorte, sabe, biscoitinho da sorte, comida chinesa, então, agora está tudo bem na sua vida, e para o outro dizer assim, olha, está mal o negócio, né, bem, não, falamos, né, falamos de desempenho, falamos sobre as características, falamos sobre a confiabilidade, agora, conformidade, né, então, a questão da, conforme os requisitos, então, exemplos aqui, diâmetro de puro, se aproxima da especificação, consistência do sabor de um alimento, né, conforme o que a pessoa, né, a expectativa dela também, consistência na rapidez do atendimento de um restaurante, o tratamento é conduzido de forma correta, né, conforme, né, durabilidade, a durabilidade das pastilhas de feio de um carro, tempo que uma deletização manterá o ambiente livre de insetos, exemplos, né, então, da questão do equipamento e tudo mais, atendimento e manutenibilidade, desculpa, indica o quanto a manutenção do produto é fácil, de baixo custo amigável, essas dimensões são bem interessantes, por quê? Porque, assim, ó, o que que acontece? Vocês são novos, né, tem alguém aqui da turma, né, que, né, não precisa entregar qual que era, ou qual que não era, né, mas tem alguém, assim, da turma que, às vezes, tipo, tem bastante contato com o avô, com a avó, né, ou, às vezes, o pai também, assim, é mais conservador, né, e daí você fala pro seu pai, assim, ah, eu quero comprar um carro importado, e daí ele diz, assim, ó, cara, não sei, né, esse carro importado, quando dá problema é tudo mais caro, é mais difícil ter a peça, alguém já passou por uma situação, assim, ou quer comprar um produto importado, e que daí o familiar falou, olha, não sei se numa dessas é o nacional, já viram isso? Graças a Deus o pessoal respondeu que sim. Eu juro que eu já ia, minha esposa é psicóloga, eu já ia fazer um tratamento com ela, eu ia dizer sim, meu Deus, tô ficando velho, tô ficando velho, né, tipo, nunca me, quer dizer, nunca me esqueço, né, cheguei pro meu avô, trabalhava, 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 aí falei assim pro meu avô, ó, quero comprar um carro tal, aí ele falou, esse carro não é importado? Aí eu falei, esse carro é importado, não é importado, coisa e tal, na época o dólar também era bem mais barato, esse carro é importado, aí ele falou assim, Rafael, ele se conteve, mas tu tem certeza? Tenho, né, e eu sabia que ele ia dizer, né, aí ele falou, não, tá bom, então, né, comprar e coisa e tal, né, mas geralmente pra peça e coisa e tal, né, e realmente, né, acontece, eu me lembro que daí, tipo assim, eu levei na oficina, daí o cara falou assim, essa barra aqui é uma barra de estabilizador, né, do teu carro, na época, né, do teu carro custa 300, se esse carro fosse um Astra, custaria 70 reais, né, então a gente tem que botar essas barras estabilizadoras no seu carro, né, e outras coisas, às vezes, tipo, realmente a questão das peças, às vezes você não tem em pronta, né, então assim, professor, acha legal comprar carro importado? Eu acho, cara, em termos de conforto, assim, tem um conforto bem legal, os carros nacionais são bons? São, né, um carro 1.0 é econômico, é legal pra caramba? É legal pra caramba, tá, comprei recentemente um Onix, coisa e tal, bom, excelente, né, mas o carro importado, assim, tem algumas coisas legais, também tem muita coisa legal, né, a única coisa que você tem que tomar cuidado é assim, ó, claro, quanto mais exclusivo, mais top das galáxias, né, por exemplo, assim, ó, o Jaguar é caro pra caramba, mas teve uma época que tem alguns Jaguars, tem alguns Jaguars, tem alguns que são mais antigos, cara, que você olha assim, o cara olha e o cara fala assim, cara, esse é um milionário, né, e é vendido com preço bacana, só que, no dia que o carro tiver alguma manutenção, a manutenção não é de um carro de 70 mil, de 60 mil, ele é a manutenção de um carro Jaguar produzido na Inglaterra que vai vir, né, depende de quanto o cara roda, por exemplo, eu atualmente tenho rodado muito, então, assim, pegar um carro, né, que for, digamos que for um carro todo automatizado, né, que ele fala assim, tipo impressora, não tem impressora? Ela fala assim, imprimi mil cópias agora, de mim aqui não vai sair mais nenhuma folha impressa, então, tem carros que ele fala assim, ó, agora você deve trocar o óleo do seu carro, e daí o cara tem que levar na concessionária, ou na verdade tem algumas autorizadas top, que eles têm uns equipamentos para fazer, só que assim, tudo daí vai ficar muito mais oneroso, né, se você tem o sonho, aproveita e faça, né, é bom, é bom, é bom, é divertido, vale a pena, né, só que assim, né, saiba que pode perder um pouco na desvalorização, mas, mas vale, mas vale, né, ter a satisfação, né, depois dos, depois de velho não tem graça, né, assim, ó, pessoal, tem graça comprar um Porsche com 60 anos e ficar andando com a capota baixa na Avenida Atlântica? Eu acho que com os 18, 20 vai, com a minha idade já nos 40, já é o tiozão andando de Porsche com a capota baixa, eu já não, né, compraria, pode comprar, mas tipo, né, então assim, ó, é o carro para 20 anos, então assim, ó, se você tem condição de comprar uns carros legais, coisa e tal, aproveita, né, professor, eu sou casado e tenho filho, a família é a prioridade, tá, já passou, já perdeu, é outra encarnação, outra encarnação, tá bom? Ou, sei lá, ou quando chegar nos 60, faça isso, né, só não vai separar da mulher que foi ela que ficou junto com você, ou do marido, né, ficou lhe acompanhando nos tempos difíceis. Recadinho, para, como é que é? Recado, para o que, agora passou. Beleza, senhores, falamos da habilidade e falamos sobre a questão da manutenção, a estética também é bem interessante e bem importante e conta muito, em relação a notebooks, uma época, acho que era, não me lembro se era a Dell, se alguém puder me lembrar ou me confirmar, que eles faziam, assim, a capa, que a tela, que não aparecia do notebook, assim, todo diferenciado, né, a Apple tem aquela coisinha que a maçãzinha ali também fica brilhando, né, faz um charme, aí tem os caras que não tem os da Apple, eles botam os adesivos, botam umas coisas meio estranhas, parecendo que é da Apple, é muito engraçado, assim, se você vê, tipo, no YouTube, assim, né, limpeza e organização de quarto de hospital, como sendo uma questão estética, ou a aparência de uma comida, ou a aparência de uma roupa, conta muito a questão estética, e a qualidade percebida, né, então aqui, componentes subjetivos da qualidade, né, subjetivo, então, resultante, essa qualidade percebida, resultante das associações que o cliente ou o usuário realiza, né, de suas avaliações, então, assim, ó, nessa percepção, as vezes tá lá, empatia, como é que ele foi recebido, segurança, responsabilidade, né, e exemplos, questão da qualidade percebida, ah, vou dar um exemplo aqui, já que a gente tá falando de paciente e tudo mais, a, sim, em relação a exames de rotina e coisa e tal, eu tenho uma familiar minha que fez bastante exame, e daí na hora da médica, ela falou assim, olha, tal médica é a médica que eu mais adoro, porque, tipo assim, ó, eu comentei um negócio com ela, e primeiro, ela me deu o WhatsApp dela, segundo, ela me perguntou como é que eu tava e tudo mais, né, disse assim, olha, se você quiser vir aqui, coisa e tal, pra tratamento, fica à vontade, não sei o que, claro, ela, ela, ela fez algo que é o marketing, tá, ela fez uma divulgação, só que assim, ela, ela demonstrou, ter interesse ou ter uma preocupação para com a paciente, né, então, que talvez, tipo assim, ó, pra administrador, pra contador, pra contador também não sei, mas tipo assim, pra algumas profissões, você já tem essa proximidade, pro médico, geralmente o que acontece, você chega lá, né, na hora, tipo assim, ó, imagina se eu pedisse pra vocês, né, e fala assim, olha, eu queria contratar o serviço de vocês, ou, ou você diz assim, ó, quero contratar o serviço de consultoria, aí eu chego e digo pra vocês assim, ó, 550 reais, mas tem que trazer em dinheiro, é assim que funciona, vocês sabem, né, se tem médico na família, alguma coisa assim, eu tenho ido, né, eu tenho ido recentemente, né, questão de exames, acompanhando, né, então assim, 550 reais no dinheiro, do tipo assim, cara, não vem me pagar com cartão de crédito, não me dá um cheque sem fundo, né, tipo assim, se quiser começar a conversa, então, aí você vai no médico, o cara, tipo, dane-se marketing, não tem, né, não vai a lugar nenhum, então assim, ó, dependendo da área, aliás, aliás, é algo que eu não tinha pensado, né, mas que talvez é interessante pra vocês, vocês com todo o conhecimento de gestão, podem auxiliar, né, clínicas médicas, a fazer todo um trabalho, por quê? Porque a pessoa já se consultou uma primeira vez, e algumas coisas você trabalha, toda uma questão de preventivo, algumas demandam uma comandante de exames e tudo mais, aquele que fizer um contato, ou que, né, lembrar e tudo mais, coisas simples assim, né, vão fazer com o quê? Vão fazer com que talvez, ele não tenha que ir no dia seguinte no médico de novo, ou não tenha que ir em determinado momento, só que ele vai gostar tanto, 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 tanto do seu atendimento, que ele vai ser o maior homem propaganda do seu negócio, isso acontece muito na questão previdenciária, trabalho na questão previdenciária, então assim, teve um cliente que ele falou assim, eu fui em fulano, beltrano, todo mundo disse que não tinha o que fazer, né, eu fiz com o doutor, deu certo, pra todo mundo ele fala de mim, então pra todo mundo ele chega e fala assim, não, porque o cara vai lá, vai lá falar com o Rafael, vai lá falar com o Rafael, é isso, tá, beleza? E serve pra vocês, né, na gestão. A empresa que deseja ter sucesso, deve encontrar quais dimensões são importantes para o seu consumidor, e trabalhar sobre elas, né, então assim, alguns produtos, a gente não tá tão preocupado com a questão, tipo estética, é mais pra questão funcionalidade, outros, se você tiver uma questão estética feia, o negócio não vai, né, pensem vocês, naquele veículo, né, deve ter algum veículo que vocês olham e falam assim, meu Deus, que carro feio, né, tipo, jamais compraria esse carro, ele é feio que dói, então assim, às vezes o motor é bom, tudo é bom, o conforto é bom, mas o carro é feio que dói, né, ou, o carro é muito bom, o carro é muito bom, só que depois, né, tendo em vista a origem desse carro, já ouvi dizer, né, e tem vários, várias imagens lá no Facebook, dizendo o seguinte, não compra esse carro, porque depois você não consegue as peças pra trocar, então, tipo assim, alguém bateu na traseira do seu carro, aí quebrou aquele vidro de trás, não tem aquele vidro pra substituir, ou não tem uma peça da lataria pra substituir, então isso, infelizmente, acontece, né, com alguns deles, então assim, vai depender, vai depender do que que você tá vendendo, né, então dependendo do que você vender, é importante ter uma assistência técnica, é importante, e dependendo, né, então cada um vai ter um nível, que isso pode ser pesquisado junto com o cliente, né, ou você vai identificar lá junto com a sua equipe também, ou vai fazer as duas coisas, que é o ideal, Mizuno relata que fatores de qualidade negativa, perdão, Mizuno relata, né, fatores de qualidade negativa, né, e fatores de qualidade positiva, os fatores de qualidade negativa, são aqueles que o produto ou serviço deve atender, para não causar insatisfação, então assim, qualidade negativa, para não gerar insatisfação, exemplo, preço razoável, economia, durabilidade, segurança, facilidade de uso, e facilidade de descarte, né, seja fácil para a dafina, digamos, depois, né, a ausência de qualquer desses atributos, fará com que o consumidor, defina o produto ou serviço, como de má qualidade, os fatores, já por sua vez, os fatores de qualidade positiva, são aqueles cuja presença, influencia o consumidor, a definir o produto como de boa qualidade, originalidade, aparência, um bom projeto. Então assim, ó, a gente foi conversando, né, e a gente falou sobre Garvin, e a gente falou sobre Mizuno, então eu trouxe aqui para vocês, um comparativo, né, o que que um deles fala a respeito das dimensões, o Garvin, que a gente viu, e o Mizuno, e o que que tem aqui, em comum entre eles, deixa eu diminuir isso aqui, que tá aparecendo, ele tá tampando aqui, mas aqui eu consigo ver aqui no telão, então assim, os dois falam de economia, durabilidade, né, e daí aqui tem a relação aqui, entre um e outro, relação, tá, bem interessante. Adiante. Ah, pessoal, deixa eu comentar um negócio. Em relação depois à avaliação, eu não vou, de forma alguma, pedir para que vocês decorem, né, que nem um maluco, o cara decora isso aqui, depois de um tempo, esquece. Então a gente vai fazer uma atividade, que daí a gente vai trabalhar a ideia disso aqui, beleza, tá, mas o meu objetivo é o quê? Que vocês saibam onde vocês têm o material, vocês têm o material, para que vocês possam pesquisar, e o mais importante, é que vocês apliquem isso para a vida, para a de vocês, né, tipo assim, ó, ah, na disciplina de gestão da qualidade, teve tal, 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 ferramenta que eu, cara, esse aqui é muito bom para a minha empresa, e apliquem, esse é o meu objetivo, né, pedir para que vocês decorem aqui, os nomes aqui, não, não é o negócio, não é o bicho, né, tá bom? Só trocando uma ideia, que às vezes a pessoa pode olhar e ficar desesperado, tipo assim, cara, mas eu vou ter que decorar aqui, né, porque às vezes a nomenclatura, né, pode, pode ser diferente, alguma coisa assim, e não, tá? aqui, eu trago para vocês um gráfico, esse é bem interessante, tá? Do cano, conhecido, né, como modelo cano, e olha o que ele traz, ele traz assim, ó, ele traz aqui, ó, uma linha que ela é obrigatória, tá vendo? Essa linha que ela é obrigatória, então deve ter o produto, aqui é, né, ó, a ausência de um determinado atributo, e aqui é a presença, então assim, ó, tem determinado, não tem determinado produto, ausência daquela característica, ou presença daquela característica, ou atributo. Se, digamos, tem aquele atributo, e gera satisfação, então é atrativo, linear, deixa eu só ver se eu não tenho uma outra imagem, ah, e tem aqui mais bonito, não sabia que eu tinha ele mais bonito, então o que que acontece? Esse modelo dele é bem legal, porque ele consegue entender, ou mostrar pra vocês, que, né, alguns atributos vão gerar satisfação, né, se não tiver, eles vão gerar insatisfação, então assim, ó, vamos ver, o que que o pessoal tinha comentado antes ali do... Me digam uma coisa assim, ó, que se vocês vão no local e tem, vocês acham super legal, e que se não tem, vocês acham, poxa, tinha que ter isso aqui, então a presença vai gerar satisfação, e a ausência vai gerar insatisfação. Vamos pensar primeiro algum tipo de, algum ambiente, alguma coisa assim, uma balada, assim, o que que poderia, né, gerar satisfação, se tem, e gera insatisfação, se não tem. O pessoal tá com receio de comentar sobre a balada. Então podemos mudar o exemplo aqui. Pessoal, a ideia, o que que é, né, vamos voltar pra um, vamos voltar pro supermercado. Pode acontecer que determinado supermercado, ele faça o seguinte, ó, ele coloque um autoatendimento, né, que você vai lá, você mesmo paga, não precisa falar com ninguém, não precisa ver ninguém, você só bota os produtos, tipo, numa cestinha, e depois você se serve, que é o que tem aqui no Mesc, né. Então, assim, ó, as pessoas vão dizer assim, ai, que bom, não queria ver ninguém, né, eu sou uma pessoa que não gosto de ver as pessoas, então, assim, eu vou lá, não falo com ninguém, né, compro meu produto, né, e eu utilizo aqui o produto. Isso seria um atrativo, ok? No primeiro momento, ele é um atrativo. A Sayonara comentou, legal, legal, a Sayonara. Então, assim, ó, como um unidimensional, se a gente fosse ver aqui, ó, o que que a Sayonara falou, né, tipo, em relação a balada e restaurante, né, se a bebida está bem gelada, a pessoa fica satisfeita, né, agora, se não, gera insatisfação, tá? Se a gente estiver pensando ali na questão do supermercado, a gente vai ver que à medida que os concorrentes começam a fazer, e você gosta daquilo, o que é algo que antes era um atrativo, agora é assim, ó, aquele guichê, se tem, você fica satisfeito, e se não tem, você fica insatisfeito, tá? Essa linhazinha aqui azul, ó. Agora, pode chegar num patamar que isso depois, isso que antes era um atrativo, ele passe a ser umidimensional, e depois ele passa a ser obrigatório, né? Na aula passada, quando a gente fez um bate-papo, eu comentei com vocês a respeito, eu comentei com vocês ali a respeito do do estacionamento, né? Então, assim, o estacionamento coberto, num primeiro momento o estacionamento coberto era algo, assim, pouco ilegal, e hoje em dia, se eu disser assim, ah, o estacionamento não é coberto, aí eu falo assim, ah, então nem vou. Tipo, nem vou. Se não for assim, já nem vou, né? Então, com o tempo, essa escadinha, ela vai trabalhando, eu vou mostrar no próximo slide. E tem um outro, que ele é chamado de reverso. O que que é o reverso? O reverso é assim, ó, a ausência dele, né, não vai dar nada, mas a presença, ó, a presença de determinado atributo vai gerar insatisfação. Sabe o que que é o exemplo? É o exemplo daquela televisão, que nem a gente falou, com a música, ou música alta, que aquela música alta, a presença daquele som lá, tá deixando o cara insatisfeito. Então, assim, ou era melhor nem ter a televisão passando novela, alerta total, alerta geral, cidade geral, sei lá como é que é, naquele programa, melhor nem ter. Por quê? Porque ter aquela televisão que o cara gastou, paga a TV a cabo, gera insatisfação nos clientes. Tá? É bem interessante. E aqui, ó, hierarquia do valor do cliente. Então, no primeiro momento, era inesperado, e com o tempo, ó, ele vai para desejado, esperado e básico. Por isso, que a gente falou que a questão da qualidade, ela deve ser trabalhada de forma contínua, e, também, com o passar do tempo, né, algo que encantava ou que gerava satisfação, com o tempo, não vai mais gerar. Também é importante comentar o seguinte, ó, o que é básico e esperado, o cliente, ele consegue te responder num questionário. Muitas vezes, o inesperado, que vai gerar o encantamento, né, algo desejado, às vezes, tipo, inesperado, o cara nem tem ideia de que poderia existir algo assim. Então, ele não tem como te sugerir, eu te falar isso, né, então, isso vai ser, assim, uma relação entre o seu conhecimento de mercado, estudo, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de serviço, né, para trazer um algo a mais, um encantamento. Eu tento trabalhar, né, comentar com vocês sobre várias áreas e vários setores, porque, às vezes, você tem um setor que você pode aplicar algo para o seu, e no seu setor ninguém está fazendo aquilo, e daí acaba encantando, né, e gerando uma satisfação bem grande. Aqui o exemplo, onde é que está o encantamento, e aqui, ó, a satisfação do numidimensional verbalizado, tá, é aqui o encantamento. Ah, aqui, ó, desculpa, posso até voltar. Não verbalizado, não verbalizado, tá, e deve ter não verbalizado. aqui eu expliquei, né, que ao longo do tempo, essa relação vai mudando. Por fim, né, terminando a nossa apresentação, da, que era, já desde a aula 1, diz assim, ó, não existe uma definição única para a qualidade, devendo ser analisada ao longo de várias dimensões, e da escala de valor do cliente. O consumidor é o ponto principal da qualidade, e a satisfação de suas necessidades, ela é o principal. uma empresa deve encontrar sua definição de qualidade, aquela que é importante ao seu consumidor, e trabalhar sobre ela para agregar ao valor, ao seu produto ou serviço, e sobreviver no longo prazo. Como os atributos de um produto mudam de importância no decorrer do tempo, e existe a concorrência, a base das sobrevivências é a melhoria contínua, certo? Então, aquilo que a gente viu, né, daquela escadinha, do inesperado até o básico, então a empresa vai sempre monitorando e vai trabalhando. Deixa eu voltar aqui para mim. Pessoal, com isso a gente concluiu essa, nossa primeira parte, que era o material ali do PowerPoint, aula 1. agora, na sequência, como a gente, na aula passada, a gente teve aquela falha aí da internet, concluiu, né, imaginei que a gente concluiria um pouco antes, eu, para a gente também não ficar só com a minha apresentação conversando, eu vou mostrar uma atividade que eu acho que ela vai ser bem interessante, eu vou trazê-la para esse momento de agora, né, para também não ficar só eu, digamos, no diálogo, certo? Vou terminar a gravação, com essa, termina a gravação, a gente terminou a aula 1, e daí vou comentar ali sobre a atividade, também vou deixar disponível para a gente fazer um bate-papo, se vocês querem comentar algum ponto, algo que foi comentado ali ao respeito da aula, além do que a gente já foi conversando pelo chat, tá bom? Então, tá bom?